Fala Trader! Bom, vindo para fazer um Market Recap rápido, hoje meio dia, horário de almoço. Hoje foi dia de gain, tanto no índice quanto no dólar, tá? Essa aqui é a conta do fundo, essa nova série de vídeos é para falar um pouquinho sobre, é para dar algumas dicas sobre gestão, né? São dicas do gestor, para falar um pouquinho sobre gestão de capital e um pouco sobre como é que a gente opera com uma conta maior, diferente da outra série que eu falei muito sobre conta pequena, né? Obviamente, como é uma conta de fundo, eu não vou poder mostrar o valor, mas só para ficar claro de que a conta real, a conta que está verde é a conta real, tá? O simulador, eu nem operei, tanto no dólar quanto no índice. Qual que é o ponto aqui? Eu tenho operado apenas pela manhã, das nove, até no máximo, às dez e meia. Evitar de trazer o fundo para uma volatilidade maior, que tem acontecido pós notícias das dez e meia. Hoje a gente teve o CPI, né? Provavelmente um dos indicativos mais importantes de volatilidade no dólar e no índice final do ano passado e esse ano, porque é o índice que mede a inflação e o mercado inteiro está de olho na inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo inteiro. E amanhã a gente tem job claims e assim vai, então eu tenho mantido o fundo um pouco mais livre dessa volatilidade, tentando operar o que dá para operar na abertura. Não foi diferente hoje, foram 14 operações hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre quais foram os pontos, mentalidade e por que a gente fez isso, né? E de repente ajudar a galera. O primeiro ponto que eu queria falar, que é muito importante, olha que interessante, eu operei apenas, o índice eu operei apenas esse primeiro toque no suporte importante aqui do 104, né? Essas estruturas aqui já estavam marcadas no nosso pré-market, já faz tempo que ela está marcada, estava na cara que ontem o fechamento do mercado, a gente teve dificuldade de romper os 104.400, é topo no passado, se eu voltar aqui, olha lá, olha que importância que tem esse caro, 104.400, olha que importância que teve para segurar esse preço, depois para romper, então é claro que ele ia ser um ponto de inflexão, importante, né? Seja para romper de uma vez e ter liquidez, não ter liquidez e deixar o book vazio para derreter ou para segurar o preço. Então hoje eu estava de olho nesse pullback, a primeira operação do dia no índice, no dólar foi bem na abertura, eu já vou falar dele, né? Foi esse rompimento desse pivô, desse, acho que ele tocou duas vezes aqui no suporte, né? Mas na hora que ele tocou a primeira e começou a subir forte, a gente já entrou, a sala já entrou com a aba aqui na VWAP, scalp rápido, deixa fazer o flush. Nesse flush aqui eu entrei no suporte um pouquinho adiantado, entrei mais ou menos aqui na região do 500, ele varou, eu aumentei minha posição ainda nessa região do suporte. Aqui na região do 450, 100 pontos abaixo, depois coloquei dinheiro no bolso na VWAP de novo, aqui nessa região, e aí ele veio de uma vez, não peguei mais, voltei para operar ele aqui acima da VWAP para pegar o breakout do 400, desculpa, 680, né? Essas foram as operações, só isso. Depois ele veio forte para romper máxima, explodiu o dia e eu não operei mais. E um dos pontos importantes que eu tenho para falar é justamente essa questão de você olhar o gráfico e achar que, ah, deixei muito dinheiro na mesa, o mercado explodiu, não peguei nada, peguei uma pequena parte, linda sempre, cara. No mercado há dois multiplicadores, pontos, ou seja, distância do ponto A ao ponto B, mas o principal multiplicador do qual você tem mais controle é a quantidade de contratos. Esse é o multiplicador que você deve focar. Eu quero dizer isso, depois de um tempo para você controlar risco vai ficar um pouquinho mais fácil. Vão ter operações em que se você começa perto do suporte você começa maior, se você está comprando um topo do breakout você vai menor para você poder aumentar a posição no pullback. Esse tipo de coisa você vai aprender com um tempinho. De repente, com dois, três anos de mercado você já está bom nisso. E aí qual que é a ideia? A ideia é você esquecer esses movimentos que vão, sabe, que andam em dois, três pontos para mim que sou scalper, tá? Você pensar muito mais em ficar bom em momento quando o mercado está forte e se você está se sentindo melhor e cada vez mais pesado e cada vez... Se o stop estiver regulado, se você não está congelando, se você consegue entender onde é que você para, esquece preço médio se você é um operador de breakout, você pode trazer ou aumentar ou diminuir sua posição dentro daquela... Dentro do que você está operando. Se você está operando um pullback para romper, pivô, é ali, cara. Perdeu o fundo, acabou, sai fora. Ou se você sentiu que não está confortável, sai fora. Movimentar o preço ali, ou seja, aumentar sua posição ou diminuir é fundamental, faz parte. Mas se você começar a trazer isso para a correção, estou corrigindo, estou revertendo a minha posição, estou corrigindo, hein? Acabou, tá? Então o primeiro ponto que eu queria falar isso é... O primeiro ponto que eu queria falar hoje de novo no pré-market, que vai ajudar muito a galera que está começando a operar com a mão maior, é isso. Olhar quais foram as operações que no ano passado, de repente, você teve melhor aproveitamento, né? E se são operações que eu costumo fazer, a galera que curte meu canal, começar a investir ali em uma, duas operações, mais contratos. Esquece mais pontos, esquece movimentos grandes, fica bom em pegar rompimentos e breakouts cada vez mais pesados. É isso que eu não gosto de alterar, eu não gosto de alterar a técnica, então provavelmente nesse fundo eu vou aumentando o contrato até o ponto em que eu não consegui, ele não consegui mais absorver, por conta que a região é pequena, mas isso demora muito, isso demora. Quando isso acontecer, eu vou estar fazendo, sabe, 50, 60 mil por dia. Então, está lá na frente, não tem por que eu pensar nisso agora. O importante agora é fazer as mesmas coisas todos os dias, uma quantidade de contrato limitado, e quando você for começar a aumentar capital, não mexer na distância dos pontos, não mexer em movimentos, mexer na quantidade de contratos. No dólar, o que ficou interessante no dólar foi logo, bem na abertura, nos primeiros minutos, a gente havia feito um pre-market muito bem feito, traçando ali a região dos 600 como o principal suporte, né? Não preciso falar muito disso, está na cara que é um suporte muito forte, deixa eu trazer para cá, aqui ó, né? Se eu trazer aqui ó, perdão, se eu trazer o gráfico para cá, dá para ver que aqui ela é o principal suporte do dólar, aqui nos 600, dessa movimentação inteira de alta. Então, se você estava de olho na abertura, você vai ver que a gente teve um pequeno sell off até os 600. A partir dos 600 na abertura, o mercado começou a comprar que nem um louco, né? E aí é momento, se você não entrar, você perde o bonde. Então, o dólar, a gente teve esse pequeno sell off aqui, ó, começaram a comprar, eu comprei, me deram a comprar até os 630, né? Então, eu comprei, rompendo as bolas eu tirava, né? Então, a primeira operação foi já no fechamento dessa barra de um minuto aqui, ele estava saindo do suporte, era seguro comprar. Tinha muito momento, bastante volume, fita explodindo para cima, compra. Sai rápido, 4, 5 pontos, primeiro pullback, pullback na VWAP, comprar a VWAP, já falei bastante sobre isso. Fala de VWAP de manhã, quando há momento no mercado, é onde você tem que estar de olho, é onde os players vão montar a posição para um dia direcional. Se for um dia ruim, ele vai cruzar, varar. Mas se for um dia direcional, eles vão montar a posição na abertura ali. Então, o primeiro pullback na VWAP, quando há, esse tipo de volume aqui, ó, eu estou sempre de olho. Olha o pullback como foi. Estava na cara que o volume não saiu do mercado, o dinheiro está lá, vamos comprar, aumentar de posição, sair no breakout. Eu fiz essas duas operações no dólar apenas, tá? Ida, primeiro pullback, aumento de posição, bom, dinheiro no bolso, chega, acabou. Mais um ponto que eu volto lá. E olha como o dólar andou, desceu, subiu. Mas se você fez uma operação, na hora que era mais seguro, na hora que havia momento, fita estava regaçando de comprar, tinha volume, pressão a 65%, quase 70%, todo mundo comprando, você fez o seu papel ali, cara, acabou. Acabou, tá? Amanhã é um novo dia, mercado vai ter todo dia. Um outro ponto importante também, dica do gestor, eu nunca fico dando gráfico, tá? Se eu pudesse, eu tenho essa câmera, tenho outra câmera aqui, e são cinco monitores aqui na frente, seis monitores com os dois laptops. Acabou, acabou as minhas operações, cara, é uma hora e meia de operação, depois eu tenho basicamente cinco, seis horas de relatório, estudo, me preparar para o dia que vem. Lá para o próximo dia, a próxima abertura. Cara, vai fazer outra coisa. Se ficar olhando o gráfico, você vai achar a situação para colocar risco de novo. Ah, mas aí eu ganhei mais. Esse hábito de você não seguir o que tem que ser seguido, de não seguir as regras, é uma péssima mensagem que você passa para o seu cérebro. Você estava olhando uma live agora há pouco aqui, de um cara que ontem perdeu 85 mil, hoje está alavancando, o índice explodindo para cima e o cara alavancando na venda mais uma vez. Estava com menos 60 mil. Esse tipo de coisa que você educa o seu cérebro de não, dá certo, dá, eu vou operar mais, é horrível, tá? Para você ganhar dinheiro aqui, mais do que ser um bom trader, tecnicamente, você tem que ser um bom gestor, tá bom? Então, dica do gestor é essa. Opera pouco, mesmo eu que estou operando um capital bem considerável, galera, bem considerável, opero pouco, tá bom? Hoje foram 14 operações, curtas, cirúrgicas, se for precisar, eu aumento o contrato, mas é assim que funciona. Bacana, um abraço, vejo vocês amanhã para mais um Marketing Recap. Deixa um like se você gostou, compartilha o vídeo e vamos para o game, galera. Foi. E aí E aí